Música Será que o camarada não entende Aproveitar esse momento Será que o camarada não entende que ele fortalecendo a Dilma aqui dentro de Guarapari está fortalecendo a ele e o próprio partido depois não quer que a gente faça uma crítica em cima do candidato do vereador, do político Mas eu diria que isso não é só uma crítica isso é até uma dica é uma dica Só um sininho e outra coisa o candidato do PSDB eu já falava com algumas pessoas, lideranças de Guarapari eu sempre falo uma vez com uma fonte o PSDB caminha para o fim ou se muda eu já disse isso o candidato do PSDB não tem projeto é partido da elite vai ir para a televisão e falar eu vou fazer, mas vai fazer como? de que jeito? é partido da elite igual Marinha, Marinha está engenhando a população está falando que vai zerar impostos sabe que não se mover gerar impostos não existe gerar impostos não existe agora tem uma coisa interessante que é bom que a gente observe o seguinte quando Lula foi candidato pela primeira vez na saída do Fernando Henrique eu nem me lembro eu fui candidato tantas vezes quando ele foi candidato a contra a cola não, não eu falei a primeira vez com o equívoco a primeira vez quando ele entrou agora é porque não, não quando ele disputou com o Fernando Henrique agora porque ele entrou em 2002 em 2001 2001 é, disputou em 2000 2001 na verdade disputou contra o Serra o Fernando Henrique estava saindo exatamente não foi o Fernando Henrique que o governou duas vezes e aí exatamente todo mundo tinha a mesma dúvida o mesmo temor que você está colocando com relação a um projeto de governo novo ou de um candidato novo o que vai ser inclusive teve uma atriz global a Regina Duarte que ficou na geladeira muito tempo porque ela disse que ela estava com medo do que podia acontecer isso não foi diferente com relação aos investidores ao capital especulativo internacional e até os investidores do próprio país mas ora elementar se você pega um governo como Lula pegou como é que está funcionando assim está funcionando deixa funcionando o microfone eu falo o Cristiano está funcionando está saindo áudio está então deixa não mexe não o que ele fez aí pegou os projetos do PSDB mexeu daqui e mexeu dali deu uma burilada aqui e dali e aconteceu ninguém vai arriscar nada diferente do governo da política fiscal da política econômica da política cambial ninguém vai mexer em nada até porque não vai ter recurso até porque não vai ter recurso e ninguém vai mexer em nada que está dando certo não vou arriscar não sou doido de pegar vão mexer no câmbio vão mexer na política a política monetária teria que mexer alguém vai ter que dar um jeito nesse negócio mas enfim o próprio governo do PT isso aí não sou eu que estou dizendo não aliás a própria oposição petista na época do Fernando Henrique dizia os bancos nunca ganharam tanto dinheiro e depois não foi diferente e será assim sempre não vai mudar aí é que eu digo que a oposição petista ou outro não sabe fazer oposição como eles fariam porque ninguém falou nada com relação aos bancos como eles falavam antes quer dizer ninguém vai mexer nisso ninguém vai mexer está funcionando está calhando vai continuar vou pedir um adendo para você aí por exemplo para a gente ir para o intervalo o Rodrigo comentou aí que o desgaste do PT sobre a questão do mensalão e o mensalão que o Fernando Henrique fez o desastre que ele fez da nossa porque deveria dar todas as nossas empresas assim porque era um cabide de emprego peraí mas você pegar um patrimônio seu você tem coragem de dar uma casa sua porque não está bem gerenciado o filho seu pegar do pai uma casa qualquer empreendimento ele dá para os outros assim a troco de banana assim como foi feito poderia ter feito sim mas vendido não dado ele descapitalizou o Brasil todinho não foi só isso não ele chegou a chamar o aposentado Fernando Henrique de vagabundo de vagabundo ele inventou esse patrão previdenciário que até hoje o aposentado trabalhador que pagou corretamente seus impostos direitinho arrecadou isso tudo hoje está sofrendo a penura placada por ele verdade então não houve mensalão antes lá que ele para se reeleger para presidente ele não fez o mensalão também por que isso não veio à tona também deixa eu fazer só uma colocação rapidinho para a gente depois eu sei que vamos voltar com o assunto ligado ao governo do estado existe um diferencial também que a gente coloca nos bate-papo de cerveja e política existe um diferencial da situação atual com lá atrás nos primeiros mandatos do tucano naquela época amigão quem a empresa que habitava no país era veja e globo só você não tinha internet você não tinha celular rede social você não sentia nada nós tinha uma polícia federal ganhando para comer e dormir que a gente nem sabia que a polícia federal no país não sentia ministério público espalhado pelos quatro cantos do país vigiando tudo escarizando hoje realmente esse ponto e as pessoas boa parte dos políticos que fazem oposição hoje ao governo federal eu sinto como exemplo o DEM o DEM que se fala hoje é o mesmo PFR no dia desses exatamente é a mesma arena só mudou o nome essas pessoas estudaram o país desde que o país é país porque aqui no lula do braçado no meio deles porque sabe quem são as pessoas não a gente tem outra realidade bom a gente vai agora fazer mais intervalo nós estamos falando aí sobre política falamos do cenário local estadual com os candidatos que nós temos aí que preiteiam a vaga à Assembleia Legislativa de Guarapari no segundo bloco falamos disso também agora nós falamos da questão presidencial nós vamos voltar no terceiro bloco com aliás no terceiro bloco nós vamos voltar falando sobre a questão da campanha eleitoral para o governo do estado daqui a pouco a gente volta com sala de imprensa até já